Olá inscrito fiel, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui, aqui eu vim informar para vocês que eu estou fazendo novas atualizações que você vai ver nesse vídeo aqui, se vocês gostarem deixa o link aí no vídeo, se inscreva se não for inscrito por favor, a meta da gente bater nesse vídeo aqui é de mil inscritos que eu vou sortear um DriftK para vocês, valeu e fui!